Música No dia 18 de abril, o 21º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Monte Bastione, comemorou o seu aniversário. Em 2017, a OAM completa 281 anos de existência. A solenidade contou com a presença de oficiais generais da ativa e da reserva, autoridades civis e demais convidados. O 21º aniversário do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Monte Bastione. Será realizada a chamada da tropa em forma no pátio Presidente Mendes. O Tenente-Coronel Pimentel, subcomandante do 21GAC, fez a apresentação da tropa ao General de Brigada Adilson Carlos Catibe, comandante da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, a D1. Tenente-Coronel Pimentel, subcomandante do Vigês do 1º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Monte Bastione. Logo em seguida, todos entoaram a canção do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, letra do Tenente Josué de Moraes de Oliveira e música do Tenente Argentino Siqueira. Durante a solenidade, o comandante do 21GAC entregou um diploma em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à unidade, ao Sr. Luiz Frois de Garcia, presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói, CLIN, e ao empresário, Sr. Bruno Bianco Del Duque. Na ocasião, também foi realizada a entrega do troféu Brigadeiro Alpoim 2017. Sagrou-se campeã do troféu Alpoim 2017 a Divisão de Segurança e Manutenção. O capitão Felipe Magalhães Coelho da Silva, comandante da Seguridade Vencedora, ocupará seu local no dispositivo. Na ocasião, o general de Exército, Licínio Nunes de Miranda Filho, realizou a entrega do troféu Brigadeiro Alpoim 2017. Na mesma solenidade, o segundo-tenente, Paulo César Simões dos Santos, recebeu das mãos do coronel Ivan Pena da Silva, representante do Instituto dos Docentes do Magistério Militar, um troféu por ter sido vencedor do concurso histórico-cultural em homenagem ao Marechal Trompovski. Durante o evento, foi depositada uma cordelha de flores junto ao busto do Marechal Trompovski. O comandante do 21 GAC convidou o general Braga, o general Castro e o general Katibe para prestar a homenagem ao Marechal. O encerramento da cerimônia foi realizado com o desfile da tropa e dos antigos integrantes do 21 GAC e demais unidades que antecederam ou ocuparam os fortes e ato-artelamentos em Niterói, São Gonçalo e São Cristóvão. Ao término do desfile, foi feita uma demonstração do sistema AGLS, Artillery Gun Laying System, equipamento recebido como parte do projeto de modernização do sistema de artilharia do Exército Brasileiro, que permite levantar alvos com rapidez e precisão, conduzir tiros, fazer o levantamento topográfico e apontar a linha de fogo. O tenente-coronel Batoli, comandante do 21 GAC, convidou os presentes para assistir a apresentação da banda Brazilian Piper, que utiliza a gaita de folha escocesa como instrumento de música. Legenda Adriana Zanotto